Música Porta em Clube da Penha, o ano da sua fundação, 1939, 8 de dezembro, e as suas principais atividades enquanto clube associativo tivemos o ciclismo, o futsal, tivemos o ténis de mesa, tivemos um grupo de teatro que funcionou durante muito tempo e que deu alguns artistas para a Praça Nacional. Nesta altura estamos afincadamente com a Marcha da Penha de França, desde 1989, como já tinha dito. Não me digas não, negócios da moça, me sento de sã. Marcha da Penha de França iniciou-se em 89, e entretanto prolongou-se até ao ano que estamos. Os ensaios estão a correr bem, apesar das suas dificuldades, normal em todas as marchas, acredito, todas passam por dificuldades, para depois chegarem ao grande objetivo, e no nosso caso, no dia 31, conseguirmos mostrar a toda a Lisboa o trabalho que nós fizemos durante estes últimos três meses. Eu sou padrinho da Marcha da Penha de França desde 2018, portanto é o meu quinto ano. Fico muito contente com o convite. Primeiro de tudo porque adoro estas tradições. Acho que Portugal tem tradições muito importantes, muito bonitas, que não podem ser de todo esquecidas, e acho que se vão esquecendo e se vão perdendo algumas delas, e eu não quero de todo que esta se perca na cidade de Lisboa. Embora não sendo lisboeta, vivo isto como se fosse deste bairro, sou um dos marchantes, marcho exatamente ao lado deles, e tenho exatamente esse mesmo coração por esta Marcha da Penha de França. As expectativas são muito altas por este ano, temos uma equipa nova, criativa, muito eficaz, muito concentrada, muito energética, para mostrar uma nova faceta da Marcha da Penha de França, e estamos muito expectantes para ver o resultado, quer na avenida, quer no pavilhão. Ai, quantos bairros cantaram! Venha! Alba! Venha! Do quê? Do Trássia! Lisboa não morra mais! 없다... Aplausos! Aplausos!